Ei! K-M-I-L-A Meu verso é visceral na sua cara Pra chapar Se fecha na minha tropa A fiada tá comigo Não gosta da minha cor Tomou o posto de inimigo Do time vida longa Do pique de mulher Foi preciso atitude Não perder a minha fé Não deixei me rebaixar Não aceitei me esculachar Se tentar fazer graça Eu vou te pôr no seu lugar Preconceituoso Não passará Conteúdo venenoso Te pegará Vagabundo invejoso Vai criticar Incomoda ver os preto Assumindo seu lugar Eu sei que é foda Será a última escolha Tem que ter autoestima E não deixar que te encolha Tô dando a letra Primeiro vem os brancos Depois o homem preto E lá no fim a mulher preta Que surge lá do fundo Com sabedoria Ocupando seu espaço Na diretoria com orgulho Lá no alto Desenrolando na mesma altura Sem precisar descer do salto É cara a cara Olho no olho O mesmo chão que eu planto É o mesmo chão que eu colho Recolho o que é bom Me acrescenta em bom tom Estressado Violentamente no meu som Mas que batidas tem junto um sentimento Topo de vencedora com base no sofrimento Camila é meu nome CDD é meu vulgo Não me condene Que eu também não te julgo Não faço rap de mina A história ensina Dependendo do clima A gente parte pra cima E cobra Igualdade nessa porra Pra manter pelo menos O nível da conversa E dobra O tamanho da pancada Na orelha de quem ouve Quando a preta cabulosa versa Aqui é forte A voz feminina Papo de mandato Nunca me anima Apague a luz Tira a pessoa de cena Não tente me agradar Me chamando de morena Sei bem como se pensa Não minta Descendente africana Com duas mãos de tinta Preta cabulosa Que vem tremendo o chão Ponto 30 De palavras Com muita munição Quais amigas Ou sozinha Sou eu Que me garanto Descendência africana Expressada No meu canto Preta Ele não sabe o que diz Entrou na rede Para dar opinião Infeliz Seu jogo é sujo Já conheço Você não vai me pegar Me devolve o que é meu Você vai ter que imitar Preta cabulosa Que vem tremendo o chão Ponto 30 De palavras Com muita munição Quais amigas Ou sozinha Sou eu Que me garanto Descendência africana Expressada No meu canto Preta Camila Camila CDT Convidando As guerreiras Pra descer No tumulto A gente tem que destacar Se ficar na minha frente Você vai se atrasar Preta Cabulosa Que vem Tremendo o chão Ponto 30 De palavras Com muita munição Quais amigas Ou sozinha Sou eu Que me garanto Descendência africana Expressada No meu canto Preta 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 Estava eu passando na madruga Com minha marmita pronta Pra mais uma batalha Difícil da minha vida Filha da puta Me levou pro escuro Na covardia Me bateu E me jogou Contra o muro De tanto gritar Eu já tava ficando rouca E ele Cheio de ódio Rasgando a minha roupa Coisa louca Aquela mão suja No meu corpo Já não tinha mais força Pra lutar com aquele corpo Mal encarado Asqueroso E fedorento Me agrediu Ignorou meu sentimento Mão na minha boca Faca na cintura Socorro não tinha Só o agressor Passando a mão Na minha calcinha Ocorrência Que me deixou impotente Num lugar Frequentado Por pouca gente Minha barriga Tá ferida Com a faca Que ele usa Arrancou meu sutiã E rasgou a minha blusa Porra Desejo profundamente Que ele morra Tô sendo pra aparecer Quem me socorra Mas não Tô sozinha A guerra é só minha O crime tá rolando Usando faca de cozinha Eu tenho raiva Mas a lágrima não cai Continuo lutando Empurrando Ele não sai Sem alternativa Sem ninguém pra me ajudar Tô disposto a resistir Ele vai ter que me matar Não me entrego Tô cheia de ódio Por dentro Não nego Qualquer parada Eu vou morrer lutando A faca me espetando E ele se esfregando Delirando Se aproveitando Da situação Eu tava em desvantagem Mas busquei a reação Dei uma rasteira Empurrei Ele caiu Uma força descomunal Na hora me surgiu Sangue subiu Peguei a faca dele Dei um chute nele Dei um soco nele Cravei no peito dele Jorrando o sangue dele Furando sem Senti nada Eu tava no automático Rasgando na facada Quero ver Vim se meter Comigo agora Fechei a roupa Do jeito que deu Peguei a bolsa Olhei pra frente Comecei a correr Sem olhar pra trás Deixei a faca Cravada no peito Do filha da puta E sangrando até morrer A mesma faca Que aponta pra mim Se tiver na minha mão Eu decreto seu fim Eu sujo as minhas mãos Sem sentir dor Eu não sou criminosa Mas odeio estuprador A mesma faca Que aponta pra mim Se tiver na minha mão Eu decreto seu fim Eu sujo as minhas mãos Sem sentir dor Eu não sou criminosa Mas odeio estuprador A chapa tá quente O bagulho tá doido Eu tô na guerra Quando o blindado entra A chapa sempre esquenta Se envolveu de malo Quando viu tomou na venta 762 Fogo cumprimenta Disputa de potência Pra ver quem se arrebenta Eu tô na guerra Guerra De polícia com bandido Guerra Guerra De polícia com bandido Eu tô na guerra De polícia com bandido Guerra Guerra De polícia com bandido Guerra Cidade sitiada A guerra tá armada A rua com barricada Anoiteceu Não passa nada A bala come Molecada armada Até a alma Programados pra matar E pra morrer Na mira dos homens Comfortamento simplório Quem sente é a família Que chora no velório Calibres pesados Dão o tom do combate Pela droga Tem quem morra Pelo dinheiro Tem quem mate São mercenários Bom senso de lado Carro todo furado Cheiro de pólvora no ar Soldado pronto Fale o mar A bala canta Vizinhança Se espanta Com a idade Do garoto Com um tiro Na garganta É feio Quem sofre a consequência É um morador Que se joga no chão Com medo de terror Filma tudo com o celular Joga na rede social Pra compartilhar Quando o brisado entra A chapa sempre esquenta Se envolveu de balo Quando viu Tomou na venta 7.62 Rantou Fogo Cumprimenta Disputa de potência Pra ver quem se arrebenta Eu tô na guerra Guerra De polícia com bandido Guerra Guerra De polícia com bandido Eu tô na Guerra De polícia com bandido Guerra Guerra De polícia com bandido Guerra Eles querem bater de frente Com a viatura Vários que ficaram Se fuderam Tão na sepultura Perderam a vida Levaram o fuzil Cada peça dessa Na pista vale 20 mil Tiros com munição traçante Embaixo a polícia No autotraficante Duas quadrilhas Com vários soldados A guerra é sangrenta Tem baixa dos dois lados Tem contenção Tomando conta da favela No ambiente cercado Pro choro e vela Soltaram fogos de cima Da laje pra avisar Que a pista tá salgada Na casa que eu tô Todo mundo abaixado Com medo da parede furada Mete bala Vai de bala Neu com rala Sai na mala No rádio pede ajuda Para o batalhão O golpe tá entrando Com o caveirão Mais uma batalha Na guerra Que não tem fim Combate com o exército Mirim Quando o blindado entra A chapa sempre esquenta Se envolveu de embalo Quando o fio tomou na venta 7 e meia dois Cantou Fogo cumprimenta Disputa de potência Pra ver quem se arrebenta Eu tô na guerra Guerra De polícia com bandido Guerra Guerra De polícia com bandido Eu tô na Guerra De polícia com bandido Guerra Guerra De polícia com bandido Guerra Foi na linha do tempo que eu me encontrei, cada soco que a vida mandou Eu me esquivei, não precisei mostrar o corpo pra ter conteúdo Só me foquei no que interessa e me joguei com tudo Teve gente que meteu a bilha, não me atingiu, vem de baixo e hoje eu tenho minha filha Fé se eu tenho, só esperei, um momento mágico e não me afobei Liberdade de rimar o que eu quiser, sem obrigação de ter por ser mulher Sem clichê, Camila CDD, deixando as invejosas com vontade de morrer Eu tô muito tranquila, é sem competição, conversa que atravessa pra mim é intriga da oposição Vamos em frente, não desandar Vamos ter que seguir, porque a vida é uma ciranda Vamos em frente, não desandar Vamos ter que seguir, porque a vida é uma ciranda Eu trago favela no nome, conheço muito cara que faz filho e some Engravida a mina e deixa largada, não cumpre o papel e deixa mancada Filhos, o bem mais precioso, uma benção, muda a vida dos pais Mais do que eles pensam, traz a luz, traz amor, traz a cor Deixa a vida colorida e tudo ganha mais valor Eu, eu valorizei, tenho o maior orgulho da família que formei É desse jeito, tudo com muito respeito Minha cria é resultado de um sexo bem feito Escolho é um momento, com planejamento Conduzindo as coisas com alguém de fechamento Me deixa forte, na guerra eu me imponho A construção do núcleo familiar não é um sonho Eu vou deixando a minha marca no planeta Esperança em forma de criança preta Minha casa, meu marido, meu espaço Presente em cada verso que eu escrevo nessa letra Vamos em frente, não desandar Vamos ter que seguir, porque a vida é uma ciranda Vamos em frente, não desandar Vamos ter que seguir, porque a vida é uma ciranda Vamos em frente, não desandar Vamos ter que seguir, porque a vida é uma ciranda Vamos em frente, não desandar Vamos ter que seguir, porque a vida é uma ciranda Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 Amém.